Américo Martins está com a gente nessa cobertura. Ô Américo, quando a gente observa o julgamento, o posicionamento de Donald Trump num julgamento como esse, é inevitável a gente trazer os aspectos políticos, porque quando ele adota esse tom, quando ele adota esse tipo de fala, ele faz acenos ao seu eleitorado. Ele usa o julgamento como um palco político. Exatamente, Carol. O ex-presidente Donald Trump é, acima de tudo, um grande manipulador. Ele manipula a verdade, tenta manipular a mídia, mas, acima de tudo, ele manipula o imaginário dos apoiadores dele, que acreditam nas fake news, na desinformação, nas barbaridades que ele fala. Além disso, Carol, ele é um grande ator. Temos que lembrar que ele apresentou programas de entretenimento na mídia americana por muitos anos, e ele usa tudo isso a seu favor, e a seu favor do ponto de vista eleitoral. Quando ele fala essas barbaridades, ataca o juiz, ele chamou o juiz de nasty, que pode ser traduzido como sujo, ou maldoso, ou nojento. Ele disse que o juiz é contra ele. Ele queria ser expulso do julgamento, porque isso acontece em duas coisas, se isso acontecer de fato, Carol. Ele, primeiro, tira o foco da acusação e coloca o foco nele, e ele se coloca como uma vítima, dizendo que o juiz é um juiz político, que o odeia, e que ele é uma vítima do sistema. É isso que o Trump vende há anos para o público americano, que se identifica com ele, porque boa parte dos americanos também se acham vítima de um sistema, um alegado sistema maior, que envolve aí a elite política, a elite judicial, o sistema todo em Washington, e o Trump diz que luta contra isso. E as pesquisas em Iowa, por exemplo, onde aconteceu a primeira prévia, eles identificaram que o eleitorado se sente representado pelo Trump, justamente porque ele é como eu, ele luta contra o sistema. É isso que o Trump, que é absolutamente parte da elite política, da elite econômica dos Estados Unidos, ele vende para um eleitorado que acredita nesse tipo de informação, de manipulação do ex-presidente. É isso que ele está fazendo neste caso, e é isso que ele vai fazer em todos os outros casos em que ele é acusado nos tribunais americanos. Não existe um processo em que ele não ataque o juiz e não se venda como uma vítima do tal alegado sistema. Nós vamos acompanhar isso durante o ano inteiro, porque o Trump vai estar fazendo a sua campanha eleitoral e vai estar respondendo a 91 acusações em quatro processos criminais diferentes. Ele vai usar os tribunais como um palanque político, sem dúvida nenhuma. E aproveitando, Américo, hoje tem town hall na CNN, teremos Nick Haley sendo entrevistada. Ela que pode surpreender em New Hampshire, segundo as pesquisas. Isso pode fazer com que Trump mude um pouco a sua estratégia, olhando para as prévias do Partido Republicano, vendo que Nick Haley pode ter um crescimento em outros estados, diferentemente do que aconteceu na primeira prévia em Iowa? O Trump está muito confortável na liderança e ele sabe que ele controla uma boa parte do Partido Republicano e do seu eleitorado. Obviamente, ele vai fazer campanha, obviamente ele quer ganhar com a maior diferença possível essas prévias. Mas é muito provável que ele seja, de fato, o candidato do Partido Republicano. Ele, de fato, tem muito apoio popular por usar essas técnicas que eu acabei de descrever. Técnicas de ator, técnicas de manipulação da informação, do jeito que ele acredita que vai beneficiá-lo da melhor forma possível. Obviamente, ele não vai bobear nas prévias, mas ele já está olhando lá na frente, Carol. Ele já está mirando no Joe Biden, nos ataques do Joe Biden, que ele vende como o maior representante desse alegado sistema, que seria contra ele próprio e contra o americano normal, o americano médio, o americano que tem muitas insatisfações com muitas coisas, e ele acaba manipulando isso e canalizando a seu favor. Ele vai olhar lá na frente, essa questão do Joe Biden não vai bobear nas prévias, e teria que ser uma surpresa muito grande, uma vitória da Hailey, por exemplo, o que talvez não aconteça. O que é muito provável é que seja uma disputa muito mais apertada do que foi a Iowa, quando o Trump ganhou com 51% dos votos, mais do que os dois adversários juntos, o Ron DeSantis e a Hailey. Então, o Trump vai participar das prévias, mas ele já está fazendo acenos, inclusive, para os outros candidatos, para se unirem a ele e o apoiarem. Ele já está mirando na eleição de novembro, Carol. Obrigada, Américo. Vamos conversar bastante ainda hoje e até já.